é a sua caralho é a sua longa ele ele usa esse tempo ele usa o opa opa tudo bom tudo beleza beleza tá tirando tá tirando agora você matou cara não passa dançou um opa opa tudo beleza beleza tá tirando tá tirando agora você vai agora oi que tipo a pilhão Eu sou uma das melhores alunas Aqui do Cidade Alta